Fadas de sangue, de uma infância negra e, se não negra, nordestina. E temos que dar um viva à descentralização. Então é assim, entendeu? O amor é um barco constante, é um barco de felicidade, é uma felicidade, é um barco de grandeza, como ser a nossa própria grandeza, a força da nossa natureza. Nós mostramos a nossa cara e agora todo mundo viu. Na virtude sem neurose, na moral, é que nós vamos no Brasil.